Olá pessoal, aqui chegamos no 18º episódio do podcast Aquarismo para Todos, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Starling e chegamos no peixe que eu queria falar já desde o início, não sei se eu tenho roupa para isso, porque é um peixe super complexo, super cheio de nuances, mas é um dos peixes mais amados e vou te dizer que é o peixe que eu mais estou curtindo ter atualmente e por muito tempo que estei, vai ser muito sobre isso, tá? Para quem já olhou, o tema é o acaradisco, o acaradisco que é um peixe imponente, bonito, multicolorido e super mistificado no hobby. Ele, ao mesmo tempo que é tido como um peixe hiper difícil, tem gente que fala que ele é hiper resistente e fácil. Então assim, quem será que está com a razão aqui? Vamos falar um pouco sobre isso. É assim, eu sou tão suspeito para falar do acaradisco que eu só digo que a logo aqui do podcast e Instagram é um acaradisco, atual logo são de acaradisco do meu aquário atual, do meu principal aquário e a capa do episódio é a foto que eu usei para fazer a logo. Então, para quem presta atenção nesses detalhes, dá uma olhada depois no seu agregador de podcast que está lá. A foto que eu coloco ali na capa do programa, na vitrine do programa, como chamam, é de peixes do meu aquário atual e que foi a foto que eu usei para fazer a nossa logo aqui do podcast. Então, vai ser um episódio com o tratado de trazer o máximo de detalhes possível. Eu consegui trazer depoimentos aqui de pessoas que já vivem com muito mais profundidade a criação do acaradisco, pessoas que também são encantadas com acaradisco. Eu acho que isso vai ajudar a enriquecer e no momento oportuno vocês vão ver quem são as pessoas, eu vou apresentar. E aí, desde já, eu queria agradecer as pessoas que vieram falar comigo sobre o episódio do Beta, o episódio do Cribensis, o episódio do Cribensis que saiu agora há pouco tempo, estou gravando antes, né? Estou conseguindo ter vergonha na cara e gravar com alguma antecedência. O pessoal estava falando super bem, foi um episódio que eu gostei muito de fazer, o do Beta principalmente, é um peixe que eu não tenho agora, vou voltar até em breve. E eu gosto muito, o Cribensis é um peixe que, como eu falei no episódio, eu acho muito subestimado no hobby aqui no Brasil, eu acho que ele poderia ser muito mais popular, mas enfim, esse sou eu, né? E agora eu vou falar desse peixe que é o meu queridinho atualmente, e que, cara, eu vou falar porque eu me encanto com ele, porque tem toda essa aura, é super interessante, eu acho que, para quem tiver a oportunidade, aí eu já vou dando um spoiler, não é assim, ah, vou ter uma cara disco e pronto, você tem que ter alguns requisitos, mas tendo os requisitos é um peixe fantástico, hiper resistente, um peixe apaixonante, ele tem, ele acho que se destaca em relação a outros peixes, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Lembrando mais uma vez, se quiserem ouvir os outros episódios, eu estou nos principais agregadores de podcast, aqui lembrando de cabeça, o Spotify, estão no Amazon, no Amazon Music está lá também, Apple Podcasts também, Google Podcasts que vai ser descontinuado, vai ser migrado para o YouTube Music, recebi o comunicado aqui, mas está lá também, Pocket Casts também, agora os demais eu não tenho certeza, mas esses são os principais que eu estou colocando. Em breve vou entrar no YouTube, os áudios de todos os episódios vão entrar no YouTube, eu tenho que só me estruturar para isso, eu estou me preparando, eu só não fiz isso ainda, porque eu estou mais focado em terminar a temporada, e além disso vocês podem falar com a gente aqui pelo Instagram, Aquarismo para Todos, e também temos um grupo de chat, que você tem o link aqui, na descrição do episódio tem o nosso link tree, você consegue chegar no nosso grupo de chat, para bater papo, é Aquarismo de um modo geral, quem tiver dúvida, quem quiser trocar ideia, quem quiser compartilhar experiências, é o nosso grupo lá, foi uma parceria com o Força Discos, que tem uma comunidade de canais, mas ele é mais focado em discos, então o nosso grupo é um grupo geral, que aí estamos na mesma comunidade, para poder retroalimentar, quem está interessado em escrever um pouco mais, vai na minha, quem entra pela minha, quer se aprofundar em discos, vai para os grupos dele, e é assim, tá gente? Então desde já, muito obrigado, entre em contato com a gente aqui, vamos agora falar do Acara Disco. Então vamos falar aqui do Acara Disco, eu vou mudar um pouco a estrutura, o pessoal que já tem ouvido esses episódios, focados em espécie, já percebeu, que eu tenho mais ou menos uma forma de abordar, que eu falo um pouco da ficha do peixe, detalhes gerais, depois eu passo para a minha experiência com eles, aqui eu vou inverter, porque é importante trazer, por que que eu cheguei nesse peixe, para depois falar dele, das questões relacionadas a ele. Como que eu comecei com o Acara Disco? Como eu já falei aqui no programa, aqui no podcast, eu comecei no aquarismo ali, criança, para os pequenos, ali eu devia ter meus oito, nove anos mais ou menos, ou seja, quarenta anos atrás, entregando a idade, depois evoluí para um aquário um pouquinho maior, foi um projeto, eu não sei se eu contei essa história, mas se for, eu vou falar rapidinho, tá? Eu fui numa viagem de férias para a casa do meu avô, que morava em Brasília, e lá os meus primos tinham um aquário grande, meu próprio avô tinha um aquário lá, porque a minha avó gostava muito, ela gostava, inclusive, de tartaruga, mas esse é um caso à parte, e aí ele me deu um dinheirinho para o presente de avô, para eu montar o meu aquário, e eu voltei para o Rio, e, pô, cheio de plantas para montar um aquário. Nesse meio tempo, meu irmão, que também dividia quarto comigo, tinha uma ideia de montar um aquário também, um pouco maior, então eu juntei o meu dinheirinho com o dinheirinho dele, e começamos a bolar um projeto de um aquário no nosso quarto. Era um aquário bem maior do que a gente tinha, mas ele tinha uma certa limitação de espaço, por conta do espaço do nosso aquário, então ele ficava, a ideia era posicionar ele entre a nossa escrivania e uma das camas, a cama do meu irmão, então foi um aquário na vertical, um retângulo na vertical, em pé. Só que entre a gente projetar o aquário e começar a execução, o meu pai se interessou pelo projeto, resolveu entrar com uma parte também, então foi uma coisa a três mãos, só que já tinha fechado dimensão, já tinha até comprado coisas para fazer, foi tudo feito em casa, o meu pai na verdade comprou os vidros e a gente colou em casa, compramos as madeiras, o meu irmão que fez o móvel na época era criança, mas ajudei segurando aqui e ali, não tinha como fazer, mas o meu irmão que fez, a luminária também, o meu irmão que fez, e a gente montou, depois catamos um tronco na floresta da Tijuca e montamos o aquário, o meu aquário em pé, e quando você tem um aquário maior, você já começa a pensar, todo aquarista tem isso, que peixe que eu vou colocar, eu tinha nessa época uns 12 anos de idade, 12, 13 anos, e nessa época, eu comecei a conhecer mais as lojas de aquarismo, e aí eu vi o acaradisco nas lojas, eu fiquei encantado pelo acaradisco, de cara não foi o primeiro peixe que a gente teve, a gente teve uns peixes bem bravos, eu tive o que a gente chamava de zebrão, que eu fui descobrir anos depois, que era a tilápia zebra, que é um bicho bravo pra caramba, ele dava um corre em tudo quanto é peixe, comia, era um monstro, aquele peixe era um monstro, depois a gente mandou pra um lago, mas a gente teve uns peixes meio bravos, depois a gente foi colocando, povoando, botando neon, botando peixe comunitário, botando bandeira, e aí eu conheci o acaradisco numa loja de aquarismo, eu fiquei encantado, que ele tem uma postura, um nada majestoso, uma escura, aquele marrom, um reflexo azul, e aí uma pausa aqui pro Eduardo Starling de 2023, era uma cara selvagem, era um disco selvagem, fecha parênteses, então tinha aquele acaradisco lindo, e tinha toda uma aura, esse peixe não come direito, ele tem que se acostumar, tem que ter uma filtragem acima da média, não é um peixe pra qualquer um, mas a gente encarou o desafio, e aí na hora de comprar o peixe, era um peixe que, ao contrário dos outros, que era só o saquinho plástico com ele, não, ele tinha uma preparação especial, era um saco plástico com peixe, aí tinha um jornal forrando, e um segundo saco plástico, pra segurar a forração, pra ele não se assustar, porque se ele se assustasse, ele talvez nunca comesse, morresse de susto, o que fosse, então era um peixe que até a experiência de comprar, era diferente, e era mais caro, claro que era mais caro, um peixe valorizado, e levamos pra casa o acaradisco, resultado, ele nunca comeu, ele botou-me no aquário, eu não entendia nada, meu irmão também não, a gente dava comida, às vezes ele ficava lá atrás escondido, não chegava perto, às vezes chegava, chegava perto da comida, não comia, às vezes ele chegava a comer e cuspia, de fato ele nunca comeu, aí esse peixe eu perdi, deve ter durado um pouco menos de um mês, alguns meses ou anos depois, eu tentei de novo, eu fiz algumas tentativas, ao longo dos anos 80 e 90, eu fiz algumas tentativas com acaradisco, e assim, onde eu cheguei mais perto de manter o animal, foi uma dica de um lojista, que na época a atual LabCon, que na época se chamava Alcon, vendia uns cubos de tubifex liofilizado, o tubifex é uma munhoquinha vermelha, tipo aquelas que tem cano de esgoto e tal, eles vendiam uns cubinhos, eu cheguei a ter alguns discos, que comiam esses cubinhos, assim, lá dá umas mordidas, eu prendi o cubinho com arame, saí de perto do aquário, ficava de longe de longe, e vi ele comer, e aí o disco, ao invés de viver três semanas, passou a viver, sei lá, mês e meio, então várias tentativas, eu não conseguia, não adianta, ele ficava escuro, ele ficava escondido, e ele morria, e assim, sempre foi um grande mistério para mim, foi um grande mistério, aí o tempo foi passando, aquela coisa toda, depois fui focando em outros peixes, fui focando em, aí fui focar nos crimenses, foquei em bandeira, tive vários outros peixes de Vibeta, com maior ou menor sucesso, até que lá para o ano de 2008, 2010, depois eu voltei a consumir muita informação de aquarismo, tinha uns fóruns, um que eu já falei aqui, o aquarob.com, que era do Marcos Ávila lá de Campinas, que era um fórum excelente, tinha uma pessoa muito casca grossa, alguns deles eu ainda vejo por aí em outros fóruns, tem o Marcos, que é do grupo do Jaime Monteiro, que depois eu fui reconhecer, eu acho que ele também frequentava lá, ele frequentava lá sim, e ele também está da equipe do Aquarismo Paulista, eu falei dele aqui em outro episódio, tem um outro menino que eu esqueci agora, o Mullen, é alguma coisa Mullen, não sei se ele vai me ouvir, que ele falava muito de plantado, e outro dia eu vi uma postagem dele no Aquatic Plank Society, lá do George Farmer, vi um post dele em inglês lá, fala de plantado, eu vejo as pessoas espalhadas por aí, mas nessa época eu comecei a consumir muito conteúdo de aquarismo, eu fui conhecendo algumas coisas, lendo, e eu fiquei nessa de ter um aquário disco de novo, mas eu não tinha aquário para isso, na época, eu falo assim, cara, tem que ter um aquário muito maior, e é o que se falava era, um menor aquário para aquário disco, tem que ser pelo menos um metro por quarenta por cinquenta, o tradicional modelo brasileiro, porque esse modelo lá fora, o pessoal não é tão popular, aqui no Brasil é muito popular essa medida, é cem por quarenta por cinquenta, ou por cinquenta por quarenta, não sei, é super popular aqui no Brasil, e aí eu falava assim, olha, pelo menos, você tem que ter pelo menos quatro discos, e cinquenta litros para cada peixe, e eu falei assim, bom, isso aí para mim era uma barreira de entrada, pô, não vou ter tão cedo e tal, até que eu fui na casa de um colega de trabalho, Gustavo Silva, se estiver me ouvindo, ele, esse, meu amigo Gustavo, gosta muito de aquarismo também, ele estava programado para o episódio de estreia do podcast, ele chegou a mandar um áudio gigante, eu perdi, pedi para ele gravar, mas aí a vida vai ficando complicada, ele acabou não gravando, eu acabei não cobrando, e aí eu, ficou para trás, mas aí eu, Gustavo, se você ouvir isso aqui, a gente ainda vai gravar alguma coisa junto, ele adora aquário, e uma vez na casa dele, eu fui, arrumou um jantar na casa dele, e ele estava com um aquário de discos, que eu fiquei encantado com o aquário dele, encantado, nossa, que aquário incrível, e assim, ele não tinha tanto tempo de aquário de ponto eu, ele falou assim, olha, tem uma filtragem boa, mas está aqui, diz, o aquário é dedicado a eles e tal, não tinha muito frufru, e aí eu fui conhecer, essa vida do, o aquário dele não chegava a ser bare bottom não, mas é um aquário, bare bottom para quem não sabe, é um aquário sem substrato, é só a caixa de vidro com água, ele tinha alguma areia e tal, mas ao contrário do que eu acreditava, não era aquele plantadão e tal, era um aquário ali, um outro objeto e os discos ali, numa boa, uns discos bonitos e tal, e aquilo começou a, entrou na minha cabeça, e eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, pô, não é tão complicado assim, quanto eu pensava, né, fiquei com isso assim, e eu falei, cara, eu voltei, voltou aquela sementinha, eu voltei a um aquário de discos, até que, em 2014, na gravidez da minha filha, só para não ficar estranho, na gravidez da minha filha, quando a minha mulher estava esperando a minha filha, senão eu de repente fico muito mais velho do que eu sonho, enfim, quando a minha mulher estava com a minha filha na barriga, eu resolvi ter um aquário de novo, e aí eu, em casa a gente conversou e tal, falei, cara, eu vou montar um aquário pensando na minha filha, eu peguei o espaço que eu tinha, montei um aquário que não era, tinha cento e poucos litros, não tinha os duzentos, tinha cento e pouquinho, e tive dois discos nesse aquário, e eles viveram alguns meses, não chegou a viver um ano não, não chegaram a viver um ano não, viveram alguns meses, só que eles brigavam muito, e eu, por falta de experiência, não conhecia tanto sobre peixe, separei, passei um dos peixes para uma outra pessoa, fiquei com o outro, que aí começou a definhar, começou a ficar, a ficar mais tímido, e eu perdi alguns meses depois, eu dei com os burros na água, fiquei com essa ideia do disco na cabeça, eu só fui voltar a ter disco durante a pandemia, antes da pandemia, tinha montado um aquário com dois discos, um deles morreu, eu fiquei com o outro que estava durando bastante, mas de vez em quando ele ficava escuro, estressado, e alguns fóruns lá fora falam assim, cara, esse disco está muito estressado, essa água não está boa para ele e tal, e aí que eu conheci o Vitor Hugo, da Mundo dos Discos, e eu, pô, ele me deu vários bisus nessa época, tu quer ter um aquário de disco? É assim, aí ele falou, tamanho de aquário e tal, e ele voltou a reforçar, cara, você tem que começar com pelo menos quatro, tá, ah, mas tamanho não, pode ser um pouco maior, não precisa ser tamanho todo de aquário, tem que ser pelo menos uns quatro, uns quatro, uns quatro discos, porque ele é um peixe de cardume, e aí, que eu comecei a bolar o projeto do meu aquário atual, que eu montei em 2021, eu comecei a comprar as coisas no final de 2020, eu montei ele de fato em janeiro de 2021, e o meu objetivo era, eu vou ter um aquário de discos, e hoje eu tenho oito discos, então, bem que eu chego perto do aquário, eles comem e tal, os meus maiores aqui, que estão beirando 20 centímetros, eu comprei eles pequenininhos, e eu fui fazendo corretamente alimentação, manejo, troca de água, e eles cresceram aqui em casa, isso dá um orgulho absurdo, tá, um orgulho absurdo, e aí eu comecei a ver um outro lado da cara disso, no anterior também, no que eu montei em 2019 também, que é como esse peixe, é um peixe dócil, é um peixe que se afeiçoa, reconhece o dono, acompanha os movimentos, eu cheguei a ver vídeo do YouTube, mas, eu nunca tinha me dado conta, eu fui experienciar isso, de fato, de cara, experienciar ficou horrível, mas cara, foi mal, saiu, e aí eu vou dar uma pausa, e vou trazer um depoimento aqui do Alcides Augusto, do canal Acara Guto, do YouTube, super gente boa, super solícito, que eu pedi para ele me dar um depoimento, sobre como é que ele entrou no Acara Disco, ele é um cara que sempre criou Guppi, eu acho que ele chegou a criar Beto, não, Beto foi o Jaime, ele criava Guppi, acho que ainda cria Guppi, e aí em algum momento ele se apaixonou pelo Acara Disco, e aí conversa um pouco do que eu estou falando, espera aí que eu vou trazer o depoimento aqui, escuta aqui o depoimento então do Guto. É uma coisa que todo mundo que vai iniciar com o Acara Disco, a maioria das pessoas na verdade tem o conceito que o Acara Disco é tímido, e que o Acara Disco só convive em cardume, sim, claro, o Acara Disco ele é mais tímido, e sim, ele gosta muito de cardume, mas uma coisa que a gente não sabia, e eu vou contar a história para você, o que me despertou a entender a mente do Acara Disco, foi no começo aí do meu hobby, eu descobri que o Acara Disco você consegue deixar ele muito pet, praticamente igual um Flower Horns, porque os primeiros Acara Disco que eu comprei, a primeira remessa de seis Acara Disco morreu tudo, dentro de quatro meses eu perdi o último, aí depois eu comprei mais uma remessa, e sobreviveu só um, como eu já criava Acara Bandeira, aí o que eu fiz? Eu desanimei total dos Acara Disco, e o que sobrou eu deixei no meio dos Bandeira, porém ele cresceu ali na minha estufa, eu sempre tive uma estufa de criação de Bandeira e Lebiste, ele cresceu lá, eu não ia descartar o peixe, ele acabou se tornando um peixe adulto, e ele ficou extremamente dócil, eu lembro quando eu não tinha nem peneira, eu utilizava lá uns potes para trocar ele de Aquário, e ele fazia sempre o mesmo gesto, para se alimentar esse Acara Disco, e eu nem prestava muita atenção nele, até que eu tive que separar ele dos Bandeira, colocar ele num aquário ali de 50 por 40 que eu tinha, falei, vou deixar ele aqui no cantinho, a hora que eu soltei esse Acara Disco, eu percebi que ele fez o mesmo gesto de se alimentar, aí eu falei, meu Deus do céu, esse Acara Disco ele é tão manso assim, fui, peguei e joguei a ração, ele pegou diretamente, na hora que caiu ele já pegou, e ele continuou totalmente dócil e manso, aí eu percebi que esse Acara Disco estava totalmente diferente, ele não convivia em Cardume, ele acabou se transformando aí num peixe extremamente adestrado, ele se tornou um pet, igual um cachorro mesmo, e eu achei sensacional, foi aí que despertou aí a minha mente, falei, poxa, o Acara Disco, quando a gente começa a entender como que ele funciona, você consegue deixar ele conviver tanto em Cardume, quanto se você conseguir adestrar ele, você consegue deixar ele num aquário sozinho, ele não é tímido, igual as pessoas pensam, que você precisa montar aquele layout cheio de coisas, cheio de tronco, isso aí faz o peixe ficar mais tímido, o Acara Disco ele faz a leitura de acordo com o ambiente que ele vive, se ele vive num ambiente com muito obstáculo, ele vai sempre ser mais tímido, ele sempre vai pensar que tem perigo, por mais que ele venha na sua mão comer, a hora que ele vê um perigo, ele vai se esconder, ele vai demorar para voltar de novo aí, a vir para frente do aquário, então ele é um peixe totalmente customizável, igual qualquer outro animal, geralmente o cachorro é claro que é muito mais dócil, mas se você vê que pessoas adotam aí outros animais que não são de costume de ser domesticado, eles acabam ficando mansos também, e o peixe é a mesma coisa, inclusive o disco, então essa é a ideia na verdade, é trazer para as pessoas que realmente ficaram a disco, não é difícil, basta você entender como funciona a mente dele. Então o legal do apoio do Alcides aqui, é que bateu muito com essa experiência que eu estou tendo com eles, não posso dizer que eu tive, que eu estou tendo com os discos, inclusive esse lance que ele falou do esconderijo, foi uma lição de, sei lá, de duas semanas atrás, porque eu sempre gostei muito de plantado, eu deixava um canto com plantas e um canto nem tanto, e assim, de fato, é claro, eu chego perto do aquário, os peixes todos vêm para frente achando que eu vou dar comida, é a coisa do adestramento aí. Mas eles, em dados momentos, eles ficam assustadíssimos, vão lá para trás, ficam nas plantas enfiadas, os novos também, e alguns ficam mais fechados, eu tenho um, inclusive é da criação dele, eu tenho um cálico, o cálico é uma variedade de, uma linhagem, digamos assim, de disco, digamos, uma variante, que ele, normalmente, ele é clarinho, tem umas reflexões, ele tem o, o Nebula, ele tem uns reflexos vermelhos, tem um, ele tem uma aura, ele é, é difícil de descrever, tá, de repente, eu vou colocar um link, de uma foto, até dos pais desse que eu tenho aqui, que são, que são da estufa do, do Alcides, mas assim, esse meu cara, que ele vivia super escuro, muito por isso, e aí, eu ia conversando com o Antônio De Luca, do Força Discos, e ele falou assim, olha, ele está mimetizando, com seus objetos aí, eu acho que você tem que, é, para ele abrir, tirar algumas coisas, e aí, em casa, e assim, tudo aqui em casa, como eu já falei aqui, eu não, as decisões eu não tomo sozinho, é tudo um debate, eu e a minha filha, a gente chegou a essa conclusão, deu uma boa capinada nas plantas, a gente ficou só com a vegetação rasteira, e é impressionante, como os peixes ficaram mais tranquilos, quando eu tirei os esconderijos, eles se sentem menos ameaçados, e as cores abrem também, ele ficou com a cor mais aberta também, impressionante, então assim, é muito legal, poder perceber isso, agora, quando for falar da espécie, vai ficar um pouco mais claro, alguns cuidados básicos, que você tem que ter com a cara disco, para você ter essa experiência também, quando eu falo de cuidados básicos, eu falo dos requisitos, para a cara disco viver no seu aquário, a questão de você colocar ele cardume, e não colocar sozinho, de você colocar o espaço, para ele poder nadar, não botar muito obstáculo, e você satisfazendo essas coisas, você vai ter um peixe para muitos anos, mais para frente, quando eu falar da espécie, vocês vão ver, agora, para poder ilustrar o que eu estou falando, eu trouxe o depoimento aqui, do Jaime Monteiro, do canal Discos e Aquareofilia, que é criador de discos, sei lá, uns 13, 14 anos, tem bastante experiência com peixe, e vai me ajudar a contar a lorota sozinho aqui, pelo contrário, o cara sabe para caramba, escuta só o que o Jaime tem a dizer para vocês. Fala Eduardo, tudo certo meu amigo, então, primeiramente gostaria de agradecer o convite, para participar do teu podcast, o Aquarismo Nacional precisa muito disso, de esclarecimentos, nós temos uma grande cortina de fumaça, em torno do Aquarismo Nacional, isso devido principalmente, à desinformação, então, falar um pouco aqui, sobre a questão do Acaradisco, sobre o Aquarismo do Acaradisco, o Acaradisco, ele carrega ali, uma fama de ser uma espécie sensível, carrega a fama de ser um peixe delicado, mas, assim como qualquer outra espécie, dentro do Aquarismo, é necessário que sejam respeitadas, respeitadas as suas exigências, definitivamente, o Acaradisco não é uma espécie, para quem não tem tempo, porque, de uma maneira geral, o Aquarismo, ele exige observação, ele exige contemplação, e, dentro desse, dessa exigência de contemplação, de atenção, o Acaradisco, acho que ele é o que exige mais, essa questão da contemplação, da observação, e, dentro dessa questão, o Acaradisco, diria que, não é um peixe difícil, mas, também, não é um peixe fácil, eu não enxergo dificuldade, no Aquarismo, eu não enxergo, isso é mais difícil, isso é mais fácil, eu enxergo, a capacidade do Aquarista, de poder atender, a essas exigências, como cada espécie, o Acaradisco, ele possui, ali, suas exigências, de volume, de, nutrição, de fauna, acompanhante, não é qualquer espécie, que você pode colocar, ali, junto, do Acaradisco, então, é uma questão, de controle sanitário, fundamental, na manutenção, no sucesso, na manutenção, do Acaradisco, então, ele, assim como, qualquer outra espécie, ele vai ter, ali, as suas exigências, e elas, para, o Aquarista, né, ter o sucesso, ele precisa atender, as essas, a estas exigências, e, uma vez, né, que o Aquarista, tem disciplina, tem tempo, para se dedicar, ao Acaradisco, não somente, quando ele, está ali, no aquário, mas, o Aquarista, vai precisar, buscar, informações, né, a respeito, do Acaradisco, antes, mesmo, de ter o Acaradisco, dentro do seu aquário, ali, é necessário, é o conhecimento, dessas, exigências, né, que, que, que o Acaradisco, traz, ali, com, 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 seu manejo, então, é fundamental, que, o Aquarista, quando, quando ele, pensa, em, em, ter um Acaradisco, o primeiro passo, é a busca, de informações, nós temos um canal, lá no YouTube, da Discos e Aquarofilia, onde tem bastante, conteúdo bacana, né, busquem, informações, em locais, com que, tenham credibilidade, de preferência, com profissionais, né, que, porque, vivemos na era, da desinformação, isso, distorce muito, isso, confunde muito, isso, atrapalha muito, o aquarismo, né, para quem quer, realmente, praticar, ali, um aquarismo sério, um aquarismo, que, vá, respeitar, o bem-estar, dos animais, né, e o disco, ele, é uma espécie, que, realmente, não, o seu bem-estar, não é muito, respeitado, diria assim, então, é necessário, que você tenha, tempo, para se dedicar, não somente, antes, mas, a partir do momento, que o Acaradisco, ali, é inserido, no aquário, você, monta o seu cardume, você precisa, ali, ter tempo, para se dedicar, àquele animal, não é questão, de ser fácil, ou difícil, é ter, de fato, tempo, é, e disciplina, para, manter, o Acaradisco, ali, saudável, em seu aquário, sem, sem o Cari, ali, tá, tá, defiando, né, que a gente vê muito isso, não é, por ser um peixe difícil, é, por ser um peixe, que vai exigir, realmente, essa dedicação, essa disciplina, esse tempo, espero ter ajudado, aí, contribuído, um pouco, no teu podcast, fica um abraço, aí, para todo mundo, para todos os ouvintes, e, mais uma vez, queria agradecer aqui, o convite, um grande abraço. Agora, vamos voltar, aquele momento, na pauta, de falar de histórico e origem, tá, o disco, ele é conhecido, no meio do aquarismo, como o rei dos aquários, talvez, por essa postura majestosa dele, pelas cores, ele sempre teve essa aura, de rei dos aquários, ele é originário, o disco selvagem, foi identificado, pela primeira vez, por um homem chamado, Dioran Natereri, que foi um cientista, que passou, bastante tempo na Amazônia, coletando, e classificando, peixes, plantas, tudo, ele coletou, vários espécimos, ele ia coletando, e ia enviando, para a classificação, mas que tem muito, matéria em decomposição, tem muito tanino, na água, água bastante ácida, ao contrário, ali, do solimões, que é outro braço, que converge, para formar o Amazonas, que ele é de água, mais barrenta, e é outra característica, e ele, entrou para o hobby, com força, nos anos 30, mas ele é um peixe, que foi descoberto, há muito mais tempo, do que isso, ele foi descoberto, no século 19, em 1840, um outro cientista, o Johann Jacob Heckel, um austríaco, liderou uma expedição, no Amazonas, para procurar, esse disco, que o Natereri, já tinha enviado, já tinha classificado, e é nessa, nessa expedição, ele coletou espécimes, de um peixe, que recebeu o nome, de Simphisodon discos, Simphisodon, que é o gênero, significa, o peixe, é, discos, é em forma de disco, né, mas Simphisodon, são, são, fileiras de dentes, na parte central, da, da mandíbula, então, esse, é, os discos, tem essa característica, então, todos os peixes, desse gênero, tem essa característica, de ter, fileiras de dentes, bem no meio, né, isso você consegue, perceber, olhando com calma, tá, o primeiro, que ele, que ele, classificou, que é o Simphisodon discos, mesmo, foi, isso foi, foi registrado em 1840, e ele é, facilmente, identificável, em relação, às outras espécies de disco, porque ele tem, uma barra, grossa, preta, no meio do corpo, uma, uma grossa, um pouco menor, no pedúnculo caudal, e uma, em cima dos olhos, então, são, três, três barras, mais grossas, do que as outras barras, sendo que a do meio do corpo, ela é bem grossa, então, é muito fácil, identificar qual que é o Heckel, e o pessoal, que cria discos, mesmo, que coleta selvagens, ou que tem selvagens, costumam falar, que ele tem um comportamento, um pouquinho diferente, dos outros discos, que é das outras, das outras, subespécies, não, da outra espécie, na verdade, e aí, eu, assim, a experiência que eu tenho com o Heckel, que eu acho ele um pouco mais, sisudo do que os outros, ele fica mais na dele, não se mistura muito, enfim, é uma leitura minha, isso aqui, eles são, é, nativos, principalmente, ali, do Rio Negro mesmo, tá, a outra espécie de disco, é a, simfisodon equifaciata, que tem duas subespécies, tem a, não, tem três subespécies, tem o equifaciata equifaciata, que é conhecido como o disco verde, né, que foi descrito por, é, pelo pesquisador Pelegrin, em 1904, e são encontrados no Lago Tefé, ali na, na Amazônia peruana, tá, em 1921, o primeiro carregamento de discos, foi levado, é, para a Europa, pelo importador Emek, e aí, só que, assim, se a gente passa perrengue com disco hoje, imagina nessa época, cara, a maioria morreu, eles, eles só, eles demoraram bastante tempo, até conseguir, é, firmar disco, conseguir criar discos de verdade, manter discos de verdade, e isso aconteceu mesmo, nos anos 30, tá, e aí, é, um pesquisador, que é o William T. Ines, é, publicou um livro, em que ele fala várias coisas, ele entrou mais a fundo, na biologia do acaradisco, na ecologia do acaradisco, no que que ele vive, onde vive e tal, aí, curiosidade, é, esse William Ines, foi o cara que classificou, o Neon verdadeiro, tanto é que chamam de Neon Inese, que é homenagem a ele, tá, é uma curiosidadezinha aqui, em 1933, ele foi importado pela primeira vez, nos Estados Unidos, né, foi para Nova York, e também, várias pessoas foram ver, esse peixe super diferente, super estranho, mas também tiveram muitos problemas, para, para conseguir manter, ou poucas conseguiram manter, o primeiro cara, que foi, que foi registrado, que, conseguiu, reproduzir acaradisco, no aquário, foi o americano, Dwight Winter, em 1934, na Filadélfia, só que assim, eles conseguiu fazer desovar, mas não conseguiu manter o acaradisco, isso só foi, só conseguiram, reprodução mesmo, de manter, os discos, na década de 50, por quê? Nessa época, o peixe mais comum, o ciclídeo, amazônico mais comum, era o acarabandeira, né, o Theorophon Scalar, e assim, qual foi o raciocínio, do pessoal na época, cara, eles devem, são parecidos, estão no mesmo lugar, devem reproduzir parecido, e não, não é parecido, eles tentavam fazer, da mesma forma, o mesmo manejo, que eles faziam com as bandeiras, e não conseguiam, ele tem um comportamento diferente, inclusive, o comportamento de cuidado, é diferente, o que que o pessoal fazia, no caso, desovava, separava os pais, e cuidava dos filhotes, morria tudo, não conseguiam, até que, descobriram, e no caso, foi um dos caras, mais conhecidos, na criação de acaradisco, o Jack Watley, um americano, na década de 50, descobriu a questão, de que os pais, dos discos, que são os pais, produzem um muco, que os filhotes, se alimentam desse muco, nas primeiras semanas de vida, e aí, até não sei, se foi por acaso, ou não, mas, foi essa descoberta, e foi a partir daí, que o pessoal conseguiu, realmente, poder reproduzir, e criar, filhotes, de acaradisco, em cativeiro, ali, final dos anos 50, virado para os anos 60, o Jack Watley, nos Estados Unidos, e um outro americano, desculpa, e um alemão, chamado Edward Smith Fock, conseguiu fazer a mesma coisa, tá, a década de 60, eles conseguiram, é, identificar, que aquele equifaciata, que foi descrito, na década de 30, na verdade, tinha outras subespécies, o pesquisador Schultz, descobriu, que tinham, o que se chamavam, de disco marrom, que é o equifaciata Axelrod, em homenagem, ao Dr. Herbert Axelrod, que é o cara, que criou, a revista, Tropical Fish Hobbies, que é um pesquisador, um entusiasta do hobby, e, o chamado disco azul, que é o, sim, Fisodon Equifaciata Harald, tá, que é em homenagem, a um outro pesquisador, e aí, descobriram, que realmente, você tinha, essas três subespécies, o disco verde, o disco marrom, e o disco azul, e aí, o pessoal, tendo, essas três subespécies, coletadas, em determinados pontos, na Amazônia, o pessoal, já aprendendo, a cuidar, aprendendo, a manejar, aí, imagina, na década de 70, a galera começou, a fazer cruzamento, seleção, como a gente já viu em beta, como eu já falei de beta, já falei de gupe, no disco também, começou a ter cruzamento seletivo, e aí, foram se descobrindo, as variantes, que a gente tem, do cara disco, o primeiro cara a fazer isso, foi o Jack Watley, e é o, é, tido como o cara, que desenvolveu, chegou no, no disco turquesa, no, no blue turquesa, depois no, no cobalto, eu chamo de cobalt mesmo, mas é o cobalto, red turquesa também, e aí, hoje em dia, você tem, uma infinidade, de variantes, diferentes, de discos, com os, esses cruzamentos, cruzando, é, brown com, é, marrom com verde, verde com azul, aí pega dos filhotes de azul, pega um, um filhote cruza com marrom, assim, tem uma série de combinações, e aí você chega, as variantes, que a gente tem hoje, as mais famosas, que é o blue diamond, blue turquesa, red turquesa, snake skin, pigeon blood, e muitos desses, foram desenvolvidos na Ásia, o pessoal, os asiáticos, tem essa, essa loucura, de fazer essas variantes também, é, quando eles entraram, no, no jogo aí, isso explodiu, aí os caras, mais, assim, mais notáveis, foi o próprio Jack Watley, é, tem, é, outros também, na, na Alemanha, tem o, o Standker, que é um, mas o Standker é mais, é de selvagem, tá, você tem vários criadores, é, em vários lugares, e aí desenvolveram, o que é o Ghost, que é um, que é a partir do azul, tem o blue diamond, que é um, que é um azul, sólido mesmo, ele é todo azul, eu, felizmente, tenho um bem bonito, um blogagem bem bonito, tem o Snake Skin, que tem uns, tem um padrão, que parece, assim, parece uma coisa de cobra mesmo, o Pigeon Blood, que ele não tem aquelas, aquelas barras de estresse, do disco, ele, quando ele estresse, ele tem o que eles chamam de peppering, e aí, eu sei que eu tô, eu tô, assim, eu tô pisando aqui, assim, deliberadamente na casca de banana, porque, com certeza, alguém que, que tem o do disco, vai dizer que eu tô falando tudo errado, tá, o que eu quero dizer é o seguinte, a partir dos cruzamentos, surgiu uma infinidade, de, de variantes possíveis, e hoje, a gente não tem um padrão, registrado mundialmente, então, pode ser, que um cara te vendo, um, 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 um Blue Turquesa, e alguém diga que não é Blue Turquesa, que é, que é Blue Cobalto, o outro vai dizer que é Galaxy Blue, o outro que é Blue isso, Blue aquilo, isso não existe padrão pra isso, existem alguns, alguns, mais geralmente aceitos, e outros criadores, que fazem um pouquinho diferente, de um outro nome, e é assim, tá, existe um, um esforço, de tentar, é, consolidar essas classificações, mas, a gente ainda não está próximo disso, tá, em relação, a montagem do aquário, é, é, é importante frisar, que é um peixe de cardume, que se sente mais confortável, com cardumes, então, é assim, ah, dá pra ter disco, aquário de disco, dois peixes, dá, um, dois, três, dá, mas, qual o comportamento, quando você tem menos de seis discos, normalmente, um dominante, vai perseguir o outro, do outro, tá, é normal, você tem três discos, um ar fraquinho, vai apanhando os outros dois, vai comer menos e tal, quatro também pode, acontece, embora você comece a diminuir a probabilidade, a partir de seis exemplares, você começa a dar uma minimizada nisso, eles realmente vivem em cardume, viram uma comunidade ali, tá, em termos de decoração, como eu falei aqui, não precisa ter decoração, tem se você quiser, e eu me arriscaria a dizer, que quanto menos decoração, para o disco, melhor, ele fica mais aberto, como aquilo que o Guto falou aqui para a gente, não tendo esconderijo, ele não sente essa coisa da ameaça, porque ele pensa muito assim, a questão da mente do peixe, se tem esconderijo, é porque tem um predador aqui, vou me esconder, esse é o racional do disco, tá, então quanto menos esconderijo, melhor, mais água aberta para ele nadar, melhor, normalmente, se você coloca um fundo preto, ou um cascalho preto, ele vai tender a mimetizar, esse comportamento de se esconder, então eu indico, ou não ter substrato nenhum, ou ter uma areia branquinha, e fundo branco, ou transparente, que aí você vai ver o máximo das cores dos discos, tem gente que diz, o Jaime outro dia no grupo falou, o substrato cor terracota também é bom, talvez por causa do marrom, no caso dos discos marrons, do selvagem, não sei, mas eu acho que é uma boa também, mas assim, não precisa se preocupar, o mais importante aqui, é a gente se preocupar mesmo, de ter um espaço para eles nadarem, em termos de filtragem, o mais importante, é que a água seja o mais limpa possível, e com boa oxigenação, e eu era um que pensava, que tinha que ter um filtro Mega Blaster, eu poderia nem ter um filtro, eu poderia ter um filtro interno, que eu sempre falei mal de filtro interno, no passado, ali quando tinha, na minha adolescência, eu falava mal de filtro interno, poderia ser um filtro de espuma daquele, mas o que é importante, a água mole, ou seja, com pouca coisa dissolvida, logo, já saibam que um aquário de disco, quanto mais trocas parciais, melhor para ele, eu faço uma por semana, uma, duas por semana, de cerca de 30, 40%, a cara diz, quanto mais você troca água, mais água nova, melhor, pessoal de criação, troca água todo dia, especialmente, tanque de crescimento de filhotes, ele gosta de água, bem limpa, com quase nada dissolvido, e assim, como eu falei de sistema fechado, você vai dando comida, mesmo ele comendo, mesmo as plantas absorvendo, alguma coisa ali, vai ficar dissolvida na água, então isso é muito importante. Aí só para ilustrar, eu trouxe aqui um depoimento, do Antônio De Luca, do Forza Discos, e ele está focado em criar, atualmente ele está, ele vende de criadores selecionados, mas está começando a tirar as crias dele também, pegar o depoimento dele de TPA, para vocês verem que eu não estou exagerando, às vezes, eu escuto ele falar, eu acho que eu estou fazendo uma grande besteira, mas enfim, é o que dá para fazer, mas olha só o que o Antônio fala, sobre TPA para carar disco. TPA, se você não fizer a TPA, a carga orgânica vai aumentar, você vai ter pico de amônia, vai ter uma saturação de compostos nitrogenados, e os peixes vão ser mais propensos a pegar verme, a pegar doença, então não tem como ter disco e não fazer TPA, mas eu só posso fazer uma vez por mês, acho muito pouco, posso fazer de duas em duas semanas, pouco, uma vez por semana, é pouco também, mas acho que muitas pessoas não tem tempo, então acaba fazendo uma vez por semana mesmo, mas qual que é o ideal? uma vez por dia, todo dia, ah, todo dia não tem tempo, então faz dia sim, dia não, ah, mas não tem tempo, então vai adaptando a sua rotina, mas não pode ter disco sem TPA. Temperatura, é importante, ele gosta de água quente, entre 26 e 28 graus, menos que isso, não recomendo, vive, ah, vive, ah, mas eu não recomendo, mais do que isso, você pode ter problemas, porque a água com mais de 28 graus, também é ótimo para os discos viverem, mas é ótimo para as bactérias também, e aí ele pode sofrer com isso, tá? Em relação à escolha dos animais, né, o ideal é você ir numa loja, comprar os peixes com boa aparência, assim, aí vale um pouco a característica para comprar qualquer peixe, o peixe tem que estar saudável, sem, sem, estar com a nadadeira fechada, estar com cores brilhantes, no caso do disco, ele não está escuro, porque ele, quando está estressado, ele fica escuro, tem aquelas barras pretas muito marcadas, de preferência, ver o que ele está comendo, ver se ele está comendo, ver se ele não está magro, e ver questão de formato também, que é importante, tá? Normalmente, você compra os discos juvenis, porque os discos adultos, normalmente costumam ser muito caros, a não ser que você compre selvagem, selvagem normalmente você vai comprar adulto, mas se for começar na cada disco, eu não recomendo você comprar e começar com selvagem, porque eu acho que selvagem já é um outro patamar, vou trazer aqui uma dica do Antônio para escolher disco aqui, que ele vai bem nessa linha também. Pulo do gato nos discos, primeiro de tudo, você começa na seleção dos peixes, eu sempre gostei de começar com juvenis, até por isso que eu trabalho com esse tamanho, e engordar os peixes, sempre foi meu prazer, ver o peixinho crescer no aquário, se desenvolver, depois começou a ser coisa de casal, conforme fui ganhando alguma experiência, mas... Pulo do gato, aí... o padrão de cores, no juvenil, outra coisa que as pessoas não sabem, é que as pessoas acham, ah, eu tenho que comprar o peixe já todo colorido, não, mas o peixe juvenil, ele não está todo colorido, a cor dos peixes, ela vai se depositando em geral, conforme ele vai crescendo, então, se a pessoa ver um peixe muito pequeno, e muito colorido, pelos 7 centímetros, parecendo uma árvore de natal, como o pessoal fala, é muito provável que esse peixe seja mais velho, a gente faz isso, que vende o peixinho bicudo, e fala que ele vai arredondar, isso daí é uma falácia, não se concretiza. Aí aqui vale fazer um disclaimer aqui, o Antônio prefere realmente comprar pequeno e ver crescer, eu concordo com ele, que é muito mais maneiro, mas assim, nem todo mundo tem paciência e condição, mas às vezes é aquela questão, o peixe maior é mais caro também, mas se o peixe for pequeno demais, é muito mais complicado, ele é mais sensível, tem a questão de você ter que alimentar várias vezes ao dia, nem sempre todo mundo pode, então assim, eu normalmente falo, o ideal é comprar o peixe entre 8 e 10 centímetros, eu acho que maior do que isso, já começa a ficar um custo mais preibitivo, começa a ficar bem caro, e a galera que não está acostumada pode ter problemas, eu mesmo com 4, 5 anos de disco aqui, eu apanho para o peixe pequeno, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. Como eu falei aqui, o selvagem eu acho que é mais complicado, os selvagens, eles tendem a chegar muito assustadiço, ele tem um hábito de comer diferente, tem uns que só comem com a luz apagada, tem uns que ele tem que se larga, ele não vem ali comer, ele vai depois procurar comida pelo aquário, eu acho um pouco mais complicado o selvagem, eu preciso dar uma chance para eles, talvez um pouco o trauma, porque os meus insucessos na década de 90, quase todos eram discos selvagens, não eram esses que a gente tem hoje, eu confesso que eu acho muito mais fácil, o criado em cativeiro, que a pessoa costuma chamar de híbrido, eu acho muito mais fácil. Relação à alimentação, já que eu estou aqui no ponto de alimentação, disco é um peixe carnívoro, ele come de tudo, óbvio, na natureza ele vai comer de tudo, ele tem um hábito de comer no fundo, ele não é um peixe normalmente procurando na superfície, até procura, porque o bicho está o dia inteiro com fome, disco saudável está o dia inteiro com fome, mas o hábito dele normal, é ficar cutucando comida no fundo, vocês podem até observar, em loja, aqui em casa não vejo direto, a comida cai, ele fica soprando o substrato para a comida flutuar, ele vai lá e comer, é muito comum, e por isso mesmo, por comer muito do fundo, ele é um peixe mais propenso a ter parasitas internos, então o disco, especialmente o de cativeiro, por melhor que seja o manejo, sempre tem alguma coisa, o Antônio tinha botado no áudio dele muita coisa de parasita, mas eu achei que era muita informação agora, eu dei uma limada aqui, Antônio, desculpa, aqui se faz, aqui se declara, se entrega, eu estou me entregando, mas o fato é, você tem que ter um certo cuidado, o disco por comer no fundo, ele acaba pegando o verbo interno e tal, e de tempos em tempos, o pessoal recomenda até, você fazer uns protocolos de desinfecção, de limpeza do disco, é uma coisa que, mais avançada assim, o ideal assim, para quem não quer entrar nessa seara, é manter a água o mais limpa possível, fazer o máximo de trocas possível, e alimentação do disco, de preferência, tem alguma fonte de proteína, porque ele, ele é preferencialmente carnívoro, e aí por isso que eu falei de patê, esses patês que você compra, o D'Antônio é um que eu compro também, mas tem outros que fazem patê também, isso aqui não é uma fórmula da NASA não, tem várias pessoas que fazem patê, as pessoas obviamente vão desenvolvendo na sua experiência, então cada criador vai desenvolvendo aquilo que funciona melhor, em palatabilidade, nutrição, e a questão do patê é que ele é uma grande fonte de proteína, assim, para o animal, já que a gente não tem condição de ficar dando minhoca, outros tipos de coisas, que podem até trazer doenças para eles, artêmia também é bom, mas o artêmia é mais uma guloseima do que uma fonte nutricional, porque até pela quantidade, tem vários estudos falando sobre isso, mas não é, não dá para dizer que eu tenho que dar artêmia todo dia para o disco, acho que de vez em quando é bom, porque é um alimento vivo e tal, ele curte, mas assim, ele come ração? Come, eu costumo dar ração aqui em grão e flocos, aí flocos, especialmente para quem tem selvagem, os selvagens costumam gostar de flocos, e eu gosto de variar bastante, então eu vou variando o marco, eu vou variando o tipo, normalmente, uma vez eu dou o patê, uma vez eu dou a ração naquelas bolotinhas, aquelas bolotinhas que vão para o fundo, e uma vez eu dou flocos, e a coisa está funcionando bem dessa forma, mas é bom ter atenção a isso, para estar bem saudável, lembrando também, que aí eu não tenho experiência em reprodução, não vou falar, mas reprodução normalmente acontece, em alguns casos, o casal se forma no aquário, e aí normalmente, que forma o casal, a fêmea tende a ficar limpando o lugar, o desolve, enquanto o macho defende a região, e eles invariavelmente desovam uma ou mais vezes, e aí pode acontecer de ter filhote, não ter filhote, só estou explicando aqui como é que acontece, normalmente, uma vez nascidos os filhotes, os pais ficam protegendo, e os filhotes da primeira semana de vida, os primeiros 10, 15 dias, eles se alimentam de um muco, que os pais, ou portanto o macho, quanto a fêmea, produzem, você vê que ele bliscando a pele dos pais, ele se alimenta disso, depois é que ele começa a procurar comida no ambiente, os criadores mais experientes, conseguem fazer a criação, como faz com bandeira e outros peixes, separando, mas é bem mais difícil, tem que ter muito mais controle, tá? No geral, a questão de desova de acaradisco, é muito menos tabu, do que eu pensava, na verdade, foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo dos anos, o acaradisco, ele bem ambientado, no cardume, no aquário, no bom porte, água nova, fazendo TPA, eles formam casais, é super legal, porque você vê que, dois começam a andar mais juntinhos, começam a expulsar os outros, escolhem um canto, tem toda a dinâmica deles ali de casal, e não adianta você botar macho e fêmea, não tem nem como saber que é macho e fêmea, porque ele não tem o dimorfismo, ou seja, não tem nenhuma característica externa, clara, então você não tem nem como fazer assim, ah, formei o casal, não, você só sabe que é casal, que eles chamam de casal provado, quando já desovou, e viram desovar, e uma vez ali formado o casal, ele vai desovar no aquário, entendeu, e aí a questão, a dificuldade na verdade é você cuidar dos filhotes, porque depois de um tempo da parasita, tem todo um cuidado ali de manter os filhotes ali, mas a desova, a mesma reprodução, é relativamente tranquila, desde que você atenda os requisitos do acaradisco no seu aquário. A questão de outras espécies, o ideal é um bicho que não seja muito agitado, eu por exemplo, eu não gosto de botar disco com o cardume de Mato Grosso, até porque o Mato Grosso tem essa mania de ficar mordendo o rabo dos outros peixes mais lentos, o disco coitado, ele acaba entrando nessa. É bom ter alguns Corridoras, porque o disco vai comendo comida no fundo, mas sempre fica alguma coisa, o Corridora vai lá e vai comer, e aí gente, eu vou fazer um programa sobre peixe de fundo, aguardem, nessa temporada ainda, aí eu vou falar um pouco mais sobre Corridora. Neon funciona super bem com o disco também, mas é claro, dependendo da voracidade, do tamanho do seu aquário, o disco de vez em quando, se o Neon der mole, ele vai comer, acontece, o famoso acontece bastante, aqui em casa não, até que meus Neons cresceram, estão com um tamanho bom, mas é muito comum, você botar Neonzinho, em algum momento ele dá mole, o disco vai lá e creio nele. Cascudo, ao contrário do que as pessoas dizem, dá para ter uma boa, embora exista um caso de Cascudo, você vê ele chupando o disco, porque ele é atraído pelo muco, mas normalmente é um Cascudo que já está com fome, e aí o Cascudo com fome, ele ataca o que vem pela frente dele, tem o disco ali com o muco de bobeira, ele vai atacar, mas fora isso, é tranquilo de ter Cascudo, e ao contrário do que muitos acreditam, não é muito normal você ter disco com bandeira, porque o bandeira, ele tende a ser mais rápido, mais irritadiço, e aí o disco naturalmente, fica um pouco, fica um pouco tímido ali, eu já tive, isso aconteceu aqui em casa, eu tive que tirar os bandeiras que eu tinha colocado, eles cresceram rápido, começaram a inibir o disco de comer, eu tirei, e quando eu tirei resolveu. Embora você tenha o depoimento aqui do Guto, que ele botou um disco no meio dos bandeiras, e viveu numa boa, isso tem também. Então gente, isso aqui eu acho que eu consegui pegar muita coisa aqui, do basicão do Acaradisco, eu não entrei a fundo na parte de saúde do Acaradisco, que eu acho que isso merecia um capítulo inteiro, e aí de repente eu falaria muito menos do que convidados, de repente eu botaria a galera aí que eu convidei para falar mais, que isso é uma parte mega detalhada, mega controversa, e tem muita gente que erra na mão, que é a questão de parasita, como eu falei que o disco come muito no fundo, ele é muito suscetível a parasita, externos, internos também, tem o Dactylogirus, que é uma praga para disco, ele se fixa na guerra, de tempos em tempos é bom fazer o protocolo de limpeza, mas eu acho que isso se tiver demanda, a gente grava um outro episódio mais para frente, eu acho que não cabe aqui. Antes de a gente chegar no final da pauta, eu queria trazer alguns depoimentos aqui, de algumas pessoas que acompanham o podcast, e que tenham um converso, para mostrar por que esse peixe é tão especial, e no meu caso, a ponto de ser a minha logo aqui do podcast. O primeiro depoimento é da Solange Moura, eu já falei dela aqui em outros episódios, tem algum outro episódio que eu falei, que era do nosso grupo lá, do Forza Discos também, ela participa de outros grupos também, eu estou em, sei lá, três, quatro grupos de disco aqui, e eu pedi para ela mandar um depoimento, aí ela pediu para eu ler esse depoimento dela. Estou no hobby há 34 anos, achei um aquário completo no lixo do prédio de uma amiga, com vidro do fundo quebrado, nunca mais parei, os discos me encantaram desde as primeiras visitas em loja, na época eram os selvagens que vinhamos, tentei ter um aquário de 120 litros sem entender muito, tinha três discos somente com bandeiras, não vingaram, e eu achei ser um peixe difícil, mas o desejo ficou na minha cabeça, passei a ler e me programei para mudar o aquário para ter discos, em 2021 reformei o AP, aumentei o aquário de 120 para 400 litros, e comecei a minha saga com discos, errei demais da conta, até conhecer o Antônio do Força Discos, e amigos como o Eduardo do Aquarismo para Todos, e o Rodrigo Páscoa do Aquaradisco Brasil, mais recentemente também o Rafael do Aquarismo Leal, hoje comecei a aprender, tenho dois aquários de 50 litros para o hospital e engorda, tenho uma boa farmácia para os cuidados básicos, alimento com boa ração e para ter força discos, meus discos adultos me acompanham, porque querem comer na minha mão, e isso é um prazer inenarrável, você vê gente, aqui, o depoimento da Solange, acaba se confundindo muito com a minha experiência também, com a Caradisco, também os passos parecidos, e aí vai muito do que o Jaime falou, da desinformação, como a gente sofre com desinformação, aqui nesse nosso hobby, é impressionante, além da Solange, eu peguei o depoimento também, do Edmar Muragaki, ele tem um canal, na verdade não é um canal, ele tem um Instagram, chamado, Aquaradiscos Lover, eu vou ler aqui o depoimento do Edmar, bem bacana também, eu tenho aquários desde os 9 anos, quando meu pai matava o aquário todo, na troca de água, e limpeza trimestral, ha ha ha, daí comecei a ler muitos livros, para eu cuidar de todo aquário, só eu colocava a mão, a minha vida com a Caradiscos, começou no meu aniversário de 13 anos, eu ganhei um disco Heckel, em 1990, sim, ganhei apenas um, na época eram caríssimos, mas logo magicamente, consegui convencer em comprar um green, e outro brown, na época sofria muito com o manejo das poucas lojas que traziam discos, e os top galácticos nunca se viam no Brasil, iam tudo para fora, por volta de 93, consegui meus primeiros domésticos de pais importados, Green Tour Quase do Tanabe, hoje, o acesso e formação com os grupos e meios digitais de internet, são rápidos demais, e precisamos ficar atentos em saber filtrar bons criadores, que tem um bom histórico, profissionais que nasceram muitas vezes com a paixão do hobby, em 2004, eu foquei muito em betas de linhagem raras, trazendo da Tailândia cores de placar e Hoffman, que poucos tinham no Brasil, e prossegui criando até 2008, agora eu voltei para os acarar discos com força total, em 2023 ainda promete muito, aprendo todo dia, criadores e robistas extremamente técnicos, e ajudando os menos experientes, tudo isso engrandece o nosso hobby com discos, e a cada dia, em aquários de mais pessoas, estude, filtre as informações, e veja o que te dá mais resultados, a ajuda do tempo é importante, excelentes discos a todos, abraços Edmar, gente, é muito bacana, como ele está, repara quanto tempo que ele está dedicado, e você vê pelas citações dele, de certa forma entrega a idade, porque hoje em dia, você vai nas lojas e você só fala de Diamond, Checkerboard, Malboro, cara, antigamente não tinha isso não, antigamente era disco marrom, disco verde, disco azul, disco réc, ponto, que venham a ser as espécies, que eu falei lá no início do episódio, é o Cifisodon Discos, Equifaciata, 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 Axelrod, Axelrod e Araude, hoje você tem várias variantes, vários criadores, é muito legal, porque acaba que a história que o Edmar contou, se confunde um pouco com a evolução do hobby do Acara Disco aqui no Brasil, bem bacana, eu ia ter um depoimento aqui, da parte interessada aqui em casa, mas ela ficou meio encabulada, resolveu não gravar, ela falou que vai ficar para os vídeos, quando sai no YouTube vocês vão ver a figurinha, tá gente? Bom, de depoimento é isso, obrigado aqui, por vocês acompanharem até aqui o episódio, ficou um episódio bem grandão, mas acho que ficou muito satisfatório, eu fiquei muito feliz com as participações, que apareceram aqui nesse episódio, é muita gente boa, assim, é legal porque cada um aqui que participou, tem uma linha diferente de desenvolvimento no hobby do Acara Disco, cada um segue o seu caminho, e eu acho que o hobby é isso, a gente procurar o melhor de cada um, evitar fofoca, evitar discussão, que eu já vi muito isso, não só no hobby de aquarismo, mas em vários outros hobbies que eu já tive, serve quem deleite ao ser humano, mas eu acho que o que eu queria deixar de mensagem, é que você tentar buscar sempre o melhor de cada coisa, buscar se informar, sair dessa desinformação, como o Jaime falou, buscar conhecimento, buscar pessoas confiáveis, como o Edmar falou aqui, muito feliz de chegar nesse ponto, nesse peixe que me fez ter um vício novo no aquarismo, como eu contei aqui nessa história, semana que vem, eu espero que você já está bem encaminhado, para daqui a duas semanas, estar com um episódio, que como eu falei, vai ser um episódio sobre peixes de fundo, vamos tentar desmistificar os peixes de fundo, coitados dos peixes de fundo, eu acho que vai ter muita coisa interessante para falar, tem muita gente que não tem muita noção, eu sigo aprendendo, aquilo que eu falei, aquarismo você nunca para de aprender, eu já consegui aprender muita coisa aqui, ainda tem muita coisa para aprender, se você tiver alguma dúvida, vem no e-mail, vem no Instagram, vem na caixinha do Spotify, quer alguma coisa específica de peixe de fundo, seja coridora, cascudo, limpa vidro, manda mensagem aqui, para dar tempo de colocar no episódio, e eu queria fazer um último pedido, gente, no final da temporada, eu ainda vou ter esse de peixe de fundo, vou ter um de paulichinho, depois eu vou encerrar a temporada para dar uma respirada, e dar um gás nos vídeos de YouTube, eu queria fazer um episódio no final da temporada, falando de, e se tudo dá errado, que é muito comum, muitas vezes, a gente faz aquele projeto lindo, aquele layout maravilhoso, você vê o vídeo, deu tudo certo no vídeo, mas em casa de repente tem explosão de alga, entupiu o filtro, não funcionou, deu luz demais, o peixe não respirou, e assim, esse tipo de coisa, a gente não vê, e é a causa de muita gente dizer assim, ah não, aquarismo é muito difícil, e eu, cara, eu queria tentar botar um pouco de luz nisso, aí para botar um pouco de luz nisso, eu quero contar histórias aqui, de pessoas que passaram por grandes perrengues, grandes problemas, saíram, ou não saíram, desses perrengues, para a gente conversar um pouco aqui, e a gente tentar todo mundo se ajudar, eu vou contar, obviamente, meus B.O.s, vou contar alguns casos meus, mas eu queria muito a contribuição de vocês, então, você está ouvindo até aqui, primeiro, parabéns, uma hora de episódio, e segundo, se tiver algum caso, pode mandar um áudio para mim, pelo WhatsApp, pode mandar um e-mail, e vamos contar um pouco, o que dá errado, para a gente ajudar as pessoas aí, ou no mínimo, para quem está ouvindo, e fala assim, é, não é só comigo, não sou eu que sou um burro, não tem gente que se acha burro, mas não, é porque a gente está na era da desinformação, aqui no aquarismo, vamos tentar virar a chave, para a era da informação, obrigado mais uma vez, e até o próximo episódio, valeu gente, tchau, tchau.